Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, se não mais nada já sabe, se inscreve no canal, rapaz, não esquece de se inscrever e ver esse sininho tá apertado E hoje, depois de longos dois meses, voltou, sabe o que? A nossa forma Umbra Você não sabe o que é forma Umbra? Seguinte, como você vai conseguir? Deixa eu mostrar pra você, o que é forma Umbra? Você vai ter aqui, ó, vou mostrar rapidinho pra você Gente, tem gente que não sabe, tá bom? Eu vou explicar desde o comecinho Isso aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uns mods Umbra, tá? O que você pode fazer? Você pode aumentar a polaridade isso aqui, ó, e eu vou gastar menos recursos, tá vendo aqui, ó Então você poderia fazer aqui em ações, viria aqui em polarizar e usaria uma Lembrando, gente, isso aqui tá vindo agora a cada dois meses de forma Umbra, então assim, vale a pena, tá? Eu tô na minha conta, babyzinha, e vamos lá mostrar como você vai fazer Como você troca? Primeira coisa, você precisa, tá? Você vai precisar de essência de aço Você vai vir aqui, ó, vou escrever aqui, ó, eu apertei o T, tá? Vou escrever aqui, essência de aço Beleza? Clico aqui, pronto Essência de aço tá aqui, ó, tá? Eu tenho aqui 1463 na conta babyzinha, tá? Onde você farmar isso aqui, gente? Calma que a gente vai mostrar desde o comecinho Você vai farmar aqui, ó Você vai, depois que você fizer todos os planetas que estão piscando aqui Todos eles, tudo que for em azul Você vai falar com um NPC que vai estar certo essa chave E aqui você tá farmando esses de aço Mas também tem aqui, ó, gente, umas caçadinhas, tá vendo? Que te dá esses de aço também Tá 3 em 3, beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Toda segunda-feira vai ter um NPC que vai te dar um recurso Uma troca de recurso, né? Vou vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É, ó, presta atenção, tá? Cliquei aqui na minha navezinha aqui nos sindicatos Eu apertei o X E vamos lá, ó Diversos Temos aqui, ó, com clave neutro, tá vendo? Que é o Tenchim Vou clicar cá e vou visitar E vamos lá Aproveita já pra citar aqui também, ó Deixa o like pra deixar a bebida e não feliz Deixa o bebida e não feliz Sabe como que é a coisa? Fica felizinho Deixa like no vídeo E você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo E você vai acordar no além Ó, feito isso aqui A gente vai subir aqui nessa montanha E vamos falar com o Tenchim Lembrando, gente Toda segunda-feira, tá vendo aqui, ó Honras do Picos de Aço Toda segunda-feira, isso aqui vai ter uma 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 Errol, né? Então, além de poder comprar a sua forma ombra Você vai trocar também por outros itens, tá? Aqui são um kit pro nosso teno Curvas Relíquia se quiser E uma forma postura Não confunda Uma forma postura é pras armas Milizinha E nossa Eita, mais uma Eita, que legal, ó Beleza? Infelizmente, custa 150 150 essências de aço, tá? Mas deixa o like no vídeo aqui Pra fortalecer a gente Vamos comprar aqui, tá? Ó, geralmente, gente Eu gasto Pra pegar 150 essências de aço Sem bônus Acho que umas 4 horas Mais ou menos, tá? Tá gastando pra pegar Então vale a pena, ó Se pegar na semana fazer Vem cada 2 meses Até tem outras coisas pra comprar Mas aqui é o que mais vale a pena, tá? Vou comprar aqui Depois pode perceber, ó Comprei, ó Não tem mais como comprar, tá? É uma única vez Então provavelmente aqui 2 meses Ele volta E também aqui, ó Só pra finalizar o nosso vídeo Deixa eu só sair rapidinho daqui Ah, tá Bom, é o seguinte, gente Só pra finalizar o vídeo aqui Rapidinho Às vezes vem aqui também Tá vindo Riven Não sei se vale a pena Tá? Falando em Riven Eu vou aproveitar e comprar o Riven também, ó Lembrando Isso aqui vai ser o nosso bônus, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Toda segunda-feira Você faz o quê? Você vem aqui Visita o nosso Tenshin E aproveita Você tem um Riven disponível Tem saúde também aqui Vai ser o nosso bônus, tá? Eu vou escrever aqui assim, ó É Fragmento Fragmento Riven Aqui, ó Aí vai ser o bônus Da nossa jogatina Aqui, ó Beleza? Eu escrevi aqui no texto Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Nem todo mundo sabe, ó Só tirar minha webcam Rapidinho Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó Eu escrevi isso aqui, tá? Eu coloquei entre Cochetes Fragmento e Riven Beleza? Cliquei aqui, ó Beleza? Voltei, tá? Voltou pra minha webcam Então eu tenho aqui 506 O que eu faço com isso aqui, ó? Eu vou aqui na terra E vou trocar por um Riven Toda segunda-feira tem isso aqui de exposição também Tô na terra Vigia de ferro Aproveitar que você tá aqui, né? Já vai Gente E estão fazendo aqui uma coisa bacaninha Eu vou deixar aqui no finalzinho A gente tá fazendo um react De algumas comidas Porque eu viajei muito já Por esse mundão Do meu deus aí E já comi umas coisas muito bizarras Mas na internet tem coisas Que é mais bizarra que a minha Bom, vamos lá Vou vir aqui, ó Então, eles são um conclave, tá? A gente vai trocar 10 fragmentos de Riven Por um Riven Espero que não venha pistola, né? Porque De pistola, tudo bem Que eles vão mexer nas armas, né? Mas Vamos lá Foi muito rápido? Não, né? Aperta o M aqui, tá? Ó Dá pra perceber onde que é, né? Nesse cantinho Beleza? Toda semana Opa Toda semana você vem aqui E troca Ó, tá vendo? Eu tenho isso aqui Já peguei uma decoração E temos também um Riven Lembrando, gente Aqui, ó Pode ser aleatório, tá? Pode vir qualquer coisa Vou comprar Vou trocar 10 fragmentos de Riven Por um Riven Comprou? Beleza? Veio de? Por favor Ah, Riffle Opa, Riffle Bom Ainda mais que vai ter uma mudança Nas regras Vamos lá Tá vendo? Não tem mais, tá? Então toda segunda-feira você vem aqui Compre o seu fragmento de Riven Isso, Riven Vou aproveitar aqui também lá Eu vou fazer uma livezinha hoje Abrindo o Riven, né? Que vamos ver o que vai dar aí Tem muito Riven Eu preciso abrir Porque eu tô com... Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Eu tô lotado de Riven Tudo sem abrir Só pra poder finalizar o vídeo aqui Vamos aqui, ó E eu preciso realmente abrir e vender alguns Riven Porque tá chegando já Olha, eu tenho 5 espaços de Riven Tá bom? Acabou de pegar esse Riven aqui, ó Lá Dei o golpe fatal em 5 sentientes É fácil, beleza? E aqui, ó Tá vendo? Eu tenho uns 150 espaços Pra capacidade E 145 que eu tô usando E eu vou fazer a livezinha hoje Abrindo esses Riven Que tem um monte pra abrir Uns 30 e pouco Riven Falou? Deixa o like Até mais Deixa o like E aproveita Pega se for uma Umbra Que isso aqui é raro E vale a pena Tchau Tchau